Pikachu aguenta, tá de noite já, vamo Pikachu por favor não, não, não me deixe, que que é isso que tá acontecendo? Aguenta Pikachu por favor, por favor Pikachu aguenta, não vai Primeiro dia que eu tô com o meu Pikachu e ele Eu já consigo fazer isso com ele, por favor Pikachu aguenta Por favor, por favor Pikachu, por favor Cheguei numa cidade Eu preciso achar um centro do Pokémon mais próximo Senão o meu Pikachu não vai aguentar Por favor Pikachu, não morre, por favor Pikachu, fica comigo Você tem muita coisa ainda pra aprender comigo, por favor, por favor, por favor Alguém na cidade sabe onde tem um centro do Pokémon? Aqui é um centro do Pokémon? Não é um centro do Pokémon Aqui é um centro do Pokémon? Também não é um centro do Pokémon Ai, Pokémon batalhando Aqui é um centro do Pokémon? Vamo ler o que que é isso daqui O que que é isso? O que que é isso? Não é um centro do Pokémon isso daqui Eu preciso de um centro do Pokémon Não é possível que não tenha nenhum centro do Pokémon nessa cidade aqui, velho Um centro do Pokémon? Não é possível, meu Caraca Tô muito cansado Mas eu não vou desistir, eu não vou desistir Eu tenho que levar um Pikachu num centro do Pokémon, gente Vamo Isso daqui também não é um centro do Pokémon Ai, meu Deus do céu Meu Pikachu vai que ela morrendo se continuar assim, meu Meu Pikachu vai que ela morrendo se continuar assim Pikachu Aqui, é um centro do Pokémon? Será? Será que é um centro do Pokémon? Não Não sei Não sei O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? Ai, meu O Pikachu vai acabar morrendo Ai, Pikachu Por favor, sobre a mim, Pikachu Pikachu Por favor, meu Por favor Essa cidade do interior aqui Parece que não tem coisa, meu Parece que não tem hospital aqui na tua cidade Pera aí Ah É uma chance É uma chance Então aqui é o centro do Pokémon Tua cidadezinha aqui Ai, meu Deus do céu Oi, chance Oi, chance Tá bom Tá bom Eu não entendi muita coisa Mas eu vou deixar aqui meu Pikachu com você Você vai levar ele? Tá bom Pode levar Pode levar ele Pode levar o Pikachu Ai, eu vou ficar aqui dentro Vou ficar aqui dentro Eu não entendi quase nada que a Tia não se falou Também eu não falo Pokémonês, né? Eu vou usar essa mesa aqui dela Será que... Pikachu Você tá vivo Pikachu Você tá vivo, Pikachu Ai, eu tô muito feliz Ai, eu não acredito nisso O Pikachu Que? Você confia em mim agora, Pikachu? Pikachu Ah, você confia em mim? Mas você não quer ficar dentro da Pokébola É isso Tá bom Então, na hora que eu te salvei dos Spearons Você ganhou a minha... Você gostou de mim? Ai, Pikachu Eu tô tão feliz Você pode ficar pra fora da Pokébola Não tem problema, Pikachu Não tem problema Você pode ficar onde você quiser, velho Você é meu primeiro Pokémon, velho Ah, você sabe disso, né? Boa, garotão Boa Tá amanhecendo, meu Nossa, eu fiquei a noite inteira atrás de você, Pikachu Nossa Vem, Pikachu Isso Não precisa ter medo Bom Agora eu preciso achar o ginásio dessa cidade aqui É uma cidade mais do interior Mas, meu Vamos treinar antes, Pikachu Vamos treinar você antes Acho que esse rato tá aqui A gente tem que treinar Vamos lá, Pikachu Thunder Shock Boa, Pikachu Boa, Pikachu Aqui eu tenho outro Pokémon aqui Vamos treinar Vamos treinar você, Pikachu Boa, Pikachu Você tá muito forte, velho Parece que você voltou Mano, mais forte que você era antes, Pikachu Boa Boa, Pikachu Boa Boa, menina É isso aí mesmo, velho É isso É isso que eu gosto É isso que eu gosto Boa Bom Agora eu tenho que achar o ginásio dessa cidade, meu Tá Pra lá eu volto pra minha cidade Pra cá Ai, meu Não sei Ai, eu queria Só a primeira insignia Porque o professor falou que eu ia precisar de oito insignias Pra mim cadastrar Cadastrar na liga, né, meu Então eu tô com Tô meio ansioso Falar pra vocês Eu tô 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 meio ansioso Sei lá Ai Ai, eu tô falando sozinho Ai, minha mãe falou que eu ia surtar um pouquinho Ai, minha boca da X tá até pitando, meu Será que tem algum Pokémon novo por aqui? Não sei Deixa eu ler isso daqui In progress Tá Tá construindo isso daqui Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu queria pegar um Pokémon diferente Eu não peguei nenhum Pokémon ainda Apenas o meu Pikachu mesmo Ai, tudo bem, meu Tudo bem O importante é que o meu Pikachu, ele tá salvo Tá Eu vou Eu vou Tô cidade tá muito pedra Tem muita pedra Muita montanha, sabe Sei lá Eu Sei lá Eu gosto, mas não gosto tanto, não Essa cidade tá meio em construção Não sei Tudo Tudo diferente Ai, Pikachu Vamos treinar você Beleza Beleza Boa, 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 boa Quem é esse Pokémon? É a sua Continua o vídeo, vai Ai, tá Vai, vamos logo Temos que achar o ginásio logo Opa Será? Olha, Pikachu Tem um Pokémon que parece você aqui, Pikachu Olha isso Nossa, ele parece você Verdade Verdade, né, Pikachu? Parece você mesmo, meu Nossa Tá, Pikachu Vamos Boa Tá, meu Pikachu Tá bem forte já, meu Nossa Tá Vamos dar uma olhadinha aqui Ginásio de pedra Leader Brock Meu Deus Eu achei o ginásio Eu achei o ginásio Meu Deus Meu Deus Eu achei o ginásio O líder do ginásio se chama Brock Ele é de pedra Hum Quais serão as regras desse ginásio? Será que é Um Pokémon Dois Pokémons Mas eu só tenho o Pikachu, meu Ai Ai Eu acho que eu vou pegar um Pokémon novo Antes de Desafiar o líder do ginásio, meu É porque ele tá muito Meu E se ele tiver Dois Pokémons, meu Eu vou tá ferrado Ele vai ter o dobro de Pokémon do que eu Ai Eu vou pra floresta Vou pra floresta Pegar algum Pokémon Não sei Eu queria um Pokémon voador Algum Pokémon assim, meu Ai Ai Qual será meu Pokémon Meu primeiro Pokémon que eu vou pegar depois do Pikachu? Sei lá, eu queria algum Pokémon Ai Nossa, meu Eu não acho nenhum Então o primeiro ginásio que eu vou enfrentar vai ser de pedra Ah Legal saber Legal saber Nossa, que isso Um monte de pedra Aqui Achei 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 Será que ele fica dentro dessa Pokébola? Fica Pokédex Eu sei que você tá Apitando um Pokémon novo Eu sei Diz que é um Pokémon novo Pokédex Nossa Tentando capturar ele Pokédex já Pode ficar tranquilo Pegamos 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 Oi Pige 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 Você é o meu primeiro Pokémon Pige Depois do Pikachu Sabia 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 Eu tô muito feliz Eu peguei um Pige Cara Agora eu vou treinar um pouco o meu Pige Meu Eu vou treinar um pouco o meu Pige Porque ele vai ser muito útil Na minha batalha contra o Brock Tá complicado Tá Então a missão agora É treinar o Pige Pro primeiro ginásio O primeiro ginásio Está perto Ó Firo Aquele Pokémon Que atacou o meu Pikachu Ah Então vai Vou treinar o meu Pige E vou desafiar o Brock E pegar a minha primeira Insígnia E pegar a minha primeira Obrigado.